Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta e a matéria de agora eu vou dizer uma coisa tá deixando ministros com as carças na mão, não sei não viu, negócio tá feio aí para os ministros gente, vocês já acreditam que o Alava Jato parece que vai ganhar um dinheirinho aí, um fundo para poder combater a corrupção e aí você pensa, não, os ministros vão bater palma, vão falar graças a Deus, agora a justiça vai ser feita errado, os ministros criticam a autonomia, ou melhor, o fortalecimento da Lava Jato vamos usar a matéria, se inscreve no canal, compartilha daquele joinha bacana, ajuda a gente aí afinal de contas vai ficar mais difícil para uns e outros aí soltarem a galera aí mas quando você vê o nome, você já viu o nome aí no comentário, no título, o senhor Marco Aurélio, é óbvio ele não vai ser a favor, mas vamos usar a matéria, se inscreve aí, compartilha daquele like bacana, ajuda a gente aí dá aquela força marota é a Babel diz Marco Aurélio sobre 2,5 bilhões de reais para a fundação da Lava Jato para ele, entrar dinheiro na Lava Jato para fortalecer, para poder melhorar, para os caras terem mais equipamento ter mais condições de trabalhar melhor, é a Babel agora, para ele deve ser uma civilização, um país corrupto cheio de ladrão, bandido, político lavando dinheiro, roubando os cofres públicos eu acho que para ele isso não, isso deve ser uma civilização boa vamos à matéria hoje é 7 de março de 2019 a matéria é de 11 e 15, 2019, 11 e 15 o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal considera um absurda a destinação de 2,5 bilhões de reais a uma fundação gerida pelos procuradores da Lava Jato para promover políticas de combate à corrupção gente, ele acha um absurdo, dinheiro para combater a corrupção dá para vocês entenderem como é que um ministro do STF o cara que tem que primar pela justiça critica o favorecimento de um órgão que busca justamente limpar o país da corrupção opa, apertei errado aqui deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui o dinheiro foi depositado em janeiro é fruto de um acordo entre autoridades dos Estados Unidos da Petrobras da equipe da chamada República de Curitiba representa 80% do capital que a estatal brasileira teria que devolver aos cofres norte-americanos por conta das irregularidades detectadas na Lava Jato segundo Marco Aurélio tal destinação, além de ilegal cria um super órgão e inviabiliza o controle fiscal de suas contas ou seja, a super corrupção a super lavagem de dinheiro e o super roubo dos cofres públicos para ele está bom agora um super órgão para combater a corrupção não está bom ao blog ele argumentou como o dia vem muito sustentando na bancada do Supremo o órgão público vive apenas do que previsto no orçamento aprovado pelo legislativo a mesclagem do público com o privado não interessa ao Estado não interessa à sociedade deixa eu perguntar para vocês aqui, gente para ver se vocês que estão assistindo o canal concordam com ele ele disse que não interessa ao órgão público e não interessa à sociedade que a Lava Jato tenha mais recursos para combater a corrupção pergunta que eu faço vocês acham que a Lava Jato ter mais recursos não interessa a vocês? respondam aí para ver se concordam aqui com o que ele diz mas se o povo, se ele está certo porque ele está dizendo aqui que o povo não está nem aí para isso que isso não atende os anseios do povo a pergunta fica você deseja que a Lava Jato tenha mais recursos mais dinheiro para prender os corruptos? é pernicioso fazer surgir super órgãos inviabilizando o controle fiscal financeiro é a perda de parâmetros é o descontrole é a bagunça administrativa é a Babel bom, é... o descontrole do roubo a perda administrativa de dinheiro roubado, corrupção isso para ele não conta o poderio conferido aos procuradores do Paraná provoca temores nos círculos mais próximos de Bolsonaro os aliados do presidente defendem que ele adie para um possível segundo mandato sua proposta de derrubar a reeleição sem a chance de concorrer novamente Bolsonaro deixaria seu governo vulnerável diante da campanha Moro 2022 este texto não reflete necessariamente a opinião do UOL a UOL está tirando o dedo da reta será que o UOL é a favor também? enfim, não sei bom, gente, a verdade é a seguinte o Marco Aurélio Melo é o segundo ministro a reclamar desse dinheiro que favorece a Lava Jato eu só fico me perguntando num país tão corrupto num país tão cheio de ladrões políticos eis que surge um órgão que começa a colocar tudo nos ejos que começa a arrancar o tapete e mostrar podridão e começa a trazer tudo à tona e fazer uma faxina geral na corrupção no nosso país na política do nosso país aí a minha pergunta é um órgão que tem feito um ótimo trabalho como a Lava Jato tem feito merece ou não merece, gente recursos para ampliar as suas investigações para alcançar os tentáculos da corrupção agora, ministros eu não entendo porque que o ministro está preocupado com isso eu não entendo porque que o cara ele é o, vamos dizer assim ele é o paladino da justiça por assim dizer ele é o cara que aplica a justiça que defende a justiça deveria estar feliz batendo palmas, alegre falar caramba a Lava Jato agora vai pegar pesado com corruptos e eu vou estar com a caneta aqui para mandar todo mundo para a cana quando vir para mim mas não mandar todo mundo para a cana os que forem culpados os inocentes não os culpados mas não o cara está preocupado com o poder da Lava Jato se ampliar com os recursos da Lava Jato darem a ela mais autonomia um alcance maior enfim eu fico muito eu fico muito preocupado com o nosso STF gente daqui uns dias nós vamos estar invertendo a situação bandido está sendo solto o estradão de bem está sendo preso mas é assim daqui uns dias o canal Brasil notícias trazendo a informação até você mas não esqueça você reflete a opinião do ministro quando ele diz que esse essa melhoria esses recursos para Lava Jato não são do interesse da sociedade coloca aí nos comentários se você concorda com ele que não é do seu interesse que a Lava Jato tenha mais poder tenha mais amplitude alcance maior em relação à corrupção canal Brasil Notícias trazendo a informação até você e aí e aí e aí